E olha, um projeto de lei que está em análise pode dificultar ainda mais o acesso da população mais carente aos livros. Isso porque se esse projeto for aprovado, os livros vão ficar mais caros. Olha só. O mercado de livros atualmente é isento de contribuições, mas um projeto de lei pode mudar esse cenário, preocupando especialistas. O que nos causa surpresa é que a Constituição Federal de 1988, ao exercer o poder tributário, atribuir a competência tributária, a própria Constituição Federal ressalvou, protegeu algumas atividades, dentre elas os insumos destinados aos livros, aos jornais e aos periódicos. O advogado explica o porquê esse tributo passaria a ser cobrado com a aprovação do PL. A comunidade jurídica recebeu perplexa a iniciativa do governo federal, quando unificou, quando pretende unificar o PIS e COFINS, criando um novo tributo chamado de CBS, e que aumenta a carga tributária abruptamente em mais de 300% em algumas atividades. Com mais esse tributo, claro que quem vai sentir no bolso é o consumidor. Mas as livrarias também ficam preocupadas, já que com o aumento do preço, uma das consequências são mais livros parados nas prateleiras. Se o projeto de lei for aprovado, vai ter um aumento bem significativo com o preço do livro, que estão gerando em torno de 12% o aumento do preço do livro. E isso é muito ruim para as livrarias, porque os pais ou os clientes que vêm comprar, já acham o preço do livro um pouco alto. Então, com o aumento mais desse tributo que a gente vai ter que pagar, vai ficar praticamente inacessível para algumas pessoas. E, segundo o advogado, a justificativa para esse aumento não convence. A justificativa do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, é que só quem tem acesso a livros é uma classe detentora de poder. O que, com todas as vênias, é um discurso retrógrado. Porque nós temos é que incluir os atores políticos, devem incluir toda a sociedade, inclusive as camadas mais necessitadas, via educação. Para os leitores, fica a preocupação com o encarecimento dos livros. Então, se a gente for parar para pensar, se a gente tirar o livro da vida de alguém, da vida das pessoas, a gente está tirando o senso crítico, a gente está tirando o conhecimento, a gente está tirando a educação, principalmente. Então, com essa tributação vai acabar aí chegando o momento que a gente vai limitar completamente a cultura, o conhecimento e a educação. E olha, nós como comunicadores, a gente faz o nosso papel de colocar aqui esse tipo de projeto que acaba sendo divulgado, não muito divulgado, e de repente acaba passando na aprovação. Então, você também tem que fazer a sua parte, cobrar dos representantes para que seja ampliada a discussão e que não venha esse prejuízo. Você imaginou ficar mais caro ainda o acesso aos livros? O brasileiro já não gosta de ler, já tem muita pesquisa que comprova isso. O brasileiro não gosta de ler e se tirar esse acesso, aí é que fica ainda mais difícil, né?